Bom dia pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês essa minha lindona aqui, olha começando a sua floração, já abriu uma flor aqui, a flor é enorme quase que não cabe na palma da minha mão, de tão grande que é, pra vocês terem uma noção aí maravilhosa, tem esse botão aqui ainda que vai abrir e ela tá super bem aqui gente, da forma que eu coloquei ela aqui nesse cachecô, ela gostou bastante só no carvão, caquinhos de telha, um pouquinho de pinos e ela tá indo super bem, bem entorcerada olha que linda, tá começando a serenar aqui, acho que vai chover tá maravilhosa e aqui ainda tem uma espata ainda que tá começando a se romper, olha aqui pra vocês verem aí quando eu vou ver se eu vou conseguir pegar todas essas flores abertas eu quero gravar pra vocês, pra mostrar com elas todas abertas, vamos ver se vai dar certo porque a floração dura aí em torno de uns 15 dias mas como essa aqui já abriu né, vamos ver se eu vou conseguir muito perfumada maravilhosa então foi um videozinho rápido só pra tá compartilhando com vocês isso aqui, espero que vocês curtam, se não é inscrito se inscreva muito obrigada a todos e até a próxima a próxima a próxima